Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe você e também a sua família. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos. Nós vamos agora aqui nos preparar para a oração da noite. Mas antes, gostaria de convidar você, que não é um inscrito aqui no nosso canal, a clicar no botão aqui abaixo do vídeo e inscrever-se. O nosso canal é um canal de orações. É um canal que tem ajudado a milhares de pessoas. E quando a pessoa se inscreve no canal, ela recebe uma atenção especial, porque ela está mostrando que ela precisa de ajuda. E nós oramos por ela todos os dias. Então, antes da oração, clique no botão e se inscreva. Acione também o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui. Antes da oração da noite especial, nós temos aqui um versículo da palavra de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 4, que diz Para libertar você, entrego nações inteiras como preço do resgate, pois para mim você vale muito. A nossa oração da noite especial será para que Deus liberte você de todas as correntes do mal. Vamos orar? Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome de Jesus que nesse momento nós entramos na Tua santa e poderosa presença para a nossa oração da noite especial. E aqui, meu Pai, nós unimos a nossa fé para buscar o Senhor que é aquele que disse Invoca-me no dia da sua angústia, eu te livrarei e Tu me glorificarás. E é sobre as Suas promessas que nós temos apoiado a nossa fé. Nós não temos nos apoiado em palavras de homens, em promessas de homens que dizem que estão falando pelo Senhor e mandando mensagens que nunca acontecem. Mas a nossa fé está na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor deixou escrito para nós. E o Senhor disse que quando nós estivéssemos angustiados, era só invocar o Teu nome. E o Senhor nos ajudaria. Então, meu Pai, nesse momento, vem agora ao encontro dessa pessoa que está sofrendo. Ao encontro dessa pessoa que está angustiada. Ao encontro dessa pessoa que está oprimida, triste, desanimada, desalentada, sem força, sem ânimo. Essa pessoa, meu Deus, que perdeu alguma coisa ou perdeu alguém. E agora ela está acabada, meu Pai. Meu Deus, são muitos que têm derramado lágrimas. São muitos que têm chorado. São muitos que, ao invés de dormir à noite, passam a noite em claro. São muitos que estão, meu Pai, terrivelmente desesperados. Mas o Senhor está agora conosco aqui, meu Pai. E da mesma maneira que o Senhor está comigo, e eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor também está com essa pessoa. O Senhor também está com esse homem, com essa mulher que está orando comigo agora. Então, passa, meu Deus, com o Teu poder. Passa, meu Deus, com a Tua luz na vida dessa pessoa. E tira da vida dela esse mal que está fazendo ela sofrer. Tira, meu Deus, esse mal que entrou dentro da casa dela e colocou a casa de pernas para o ar. Ninguém se entende. É uma confusão. É um desentendimento. Meu Deus, então, repreende esse mal e que ele saia da casa dela. Da mesma maneira esse mal que tem agido na saúde. Cada dia ela está com uma coisa diferente. Com um problema diferente. Meu Deus, coloca a Tua mão e cura essa pessoa. Faz aquilo que nós, seres humanos, não podemos fazer, meu Pai. Opera o milagre. Opera, meu Deus, o milagre na vida dessa pessoa. Manifesta o Teu poder agora, nessa noite, em nome de Jesus. Visita essa pessoa, meu Pai, que tem orado comigo todas as noites. E todas as noites ela está pedindo a mesma coisa. Ela está pedindo pelo casamento. Ela está pedindo pelos filhos. Ela está pedindo pela vida financeira. Ela está orando. Ela está pedindo ao Senhor. E aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta se abre. Então, estenda a Tua mão e abençoa. Eu oro por todos os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários do canal. Que cada pessoa que deixou seus pedidos hoje pela manhã, que deixou seus pedidos à tarde, que deixou seus pedidos à noite, que cada pessoa seja visitada, seja tocada, seja abençoada em nome de Jesus. Deus, Espírito Santo, dê sabedoria, dê força, dê entendimento, dê ânimo, dê alegria. Encha o coração dessa pessoa de alegria. Protege ela, meu Deus. Protege a família dela. Coloca o Teu anjo ao redor dessa pessoa e ao redor da família dela também. Abre todas as portas, derrama grandes bênçãos e ajuda essa pessoa que ouve essa oração e que ora comigo. Abençoa a todos que estão inscritos aqui no canal. Meu Deus, visita cada um deles nessa noite. Abençoa esse que vai dormir, que ele possa dormir bem e acordar bem. E abençoa esse que trabalha durante a noite. Guarda ele, não deixa nenhum mal acontecer com ele, meu Pai. Que ele possa voltar em segurança para casa. Essa é a oração que fazemos ao Senhor. E agradecemos na certeza da resposta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Respira fundo e diga graças a Deus. Se você quiser, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Porque eu tenho orado diariamente na igreja pelos pedidos de oração. Assim também como eu tenho orado pelos inscritos. Se você ainda não se inscreveu, então clica agora no botão aqui abaixo do vídeo. Se inscreva no nosso canal. É muito importante a sua inscrição. Não se esqueça. Não deixa passar. Clique agora e se inscreva para que Deus possa te ajudar através das orações do canal. Outra coisa importante é o sininho. Acione o sininho. Todas as notificações. E você se sente bem com o canal? Com as orações? Deixe o seu like. Para terminar, eu vou deixar aqui mais orações aparecendo no vídeo. Que você pode ouvir agora. A hora que você quiser guardar. Colocar nos favoritos. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Tenha uma boa noite. Tchau. 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 Amém.